Música de introdução E aí pessoal, aqui é o Pokémon 66 e estamos aqui de volta com esse jogo aqui muito foda Que é Armatch, que está It's Free na Steam Então vai lá e confira que é muito bom esse jogo, então apresenta os convidados E aí pessoal, aqui quem fala mais... Aqui é animação e imagem Bom, eu já vou dar pronto aqui Tá pronto aí também e vamos começar a guerra Bom, Armatch é um jogo muito legal Ele é um simulador como se fosse um RPG mesmo de guerra Você tem a obrigação de defender sua base e atacar a base inimiga Com vários tipos de armas e armamentos que você pode criar Pra você proteger sua base e atacar a base inimiga E por ser um sistema mais livre, não é... Você faz a droga e manda ela em formular e você carrega sua droga literalmente É muito mais... Tipo compensa mais pra você Você pode atacar também com o modo match que é esse daqui Você joga um kit, você vira um robôzão e você pode atirar no inimigo Ele tá vindo o mesmo robôzinho que do meu É... E além disso você pode gerar outras coisas Você pode atacar e abduzir as suas drogas e curar elas a hora que você precisar Caramba... Aqui eu não vou conseguir atacar ele que eu ainda tô fraco no começo A gente começa tudo nível 0 Esses daqui são os skills Você pode... É... Meio que... Eu vou... Evocar aqui alguns tanks Quer dizer... Um tank... Sem money... Money que é good nós não have Eu acho que já tô no mundo de vocês Eu já vou trollar o match Ainda com que eu vou trollar o match galera Saca só como eu vou trollaste É o match Só que não Eu simplesmente passo voando sobre a base dele E seguro no tanque de guerra E solto lá na porta dele E ai 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 Eu vou destruir teu tanque O match ele tá aqui Eu tô aqui... É... De Legacy Eu tô de... Ele tem como de espiritão aqui Eu tô de OVNI É... O Legacy é bom pra... Quem sabe jogar É... Lamento mas... Mas você vai perder na hora E... É... O OVNI É bom pra... Pra Dominator Dominator É... Aquela pessoa que tipo Já vai de cara Já querendo atacar Só que Dominator O lado ruim é que você tem pouco life O lado bom é que você... Se você souber montar uma estratégia boa Você consegue... Dominar a base de qualquer um Ó... Por exemplo Eu vou aqui me atacando Eu vou aqui o Magi É... Fiamente E... Meu... Minha senhora vai ajudar Pô... Agora é só eu vazar daqui Pronto... O Magi vai ficar um tempinho ali Se realando Porque ele foi noob E... Mexer com... Pica das Galáxias Agora eu... Simplesmente vou criar alguns tanques aqui Não vou criar tanques não Vou criar... É... Caminhões de barricata Mas você tá ferrado mas... Pô... Bom... Já vou mandar eles atacarem Level 2 Eu também tô no level 2 Eu tenho que pegar isso Tem umas tropas também, mano Porque você vai... Não cair... Não vai ter graça Não aparece Tipo... É... Tipo... Pra você se defender Parece que não vai ter graça Se você não atacar também Bom... Esse daqui é o poder que eu tava querendo O Vogalos tá aqui meu... É... O level Morto? Credo? Minha mãe... Mostrou... Ligeiramente de educação aqui Que isso? Você que arrotou no meu ouvido aqui Tá doido? Me virando na cara? Acho não Tá no... Tá no... Tá no... Tá no... Tá no... É só... Arrota na minha cara e... Tá... Tá, beleza Não... Bom... Vamos colocar aqui... Alguma sentinela Só pra caso mágica E uma visita Eu vou pra casa feliz E uma 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 casa feliz Bom... Agora eu vou mostrar o lado bom de ser um OVNI O lado bom de ser um OVNI é isso ó Você é um OVNI Você tem poderes Prontinho Agora temos um tanque novo em folha aqui Vou realar ele e deixar ele aqui na minha porta Hehehe Lol LOL E aí ó Beleza? Vamos pegar ele pra mim E aí ó Beleza? Bom amigos... Esse tanque agora é meu Tem problema Vamos falar minha... Vocês perderam um grande amigo Mas a gente não vai conseguir me atacar por causa que ele tem uma carga boa de HP e nem de precisão contigo. Eu já te matei. Eu já te matei. Correr lá e colocar lá na porta do Maio. Por que não? Lo, 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 lo. Eu tinha que ter a morte. Caraca. Quase. Eu tinha muito nego ali. Ele deu certo. Bom, vou piar aqui uma barricada com esses caminhões do disaster. Eu consigo carregar dois somente. É, mas em níveis de doença eu consigo carregar três ou mais. Que é uma coisa boa. Geralmente vou... Depois vou mostrar o segundo poder de baixo. Ataquei meu. Cara, você quer mesmo me atacar quando tem dois canhaneiros meus aí. Eu vou simplesmente dominar tudo. Quer saber? Eu vou dominar tudo agora. Porque eu vou ser noob. E... Morrei. Tem problema. Eu faço mais. É isso aqui. É isso aqui. Mas galera. Essa sentinela com laser, ela não é de ataque. Ela é de TP. Essa sentinela aqui, ela tem a capacidade. Tá vendo que quando eu coloco ela projeta um campo em área. Ela é tipo... Bate no que emissão e entra na visão dela. Que é uma coisa muito legal. Ó, vou pegar esse poder aqui. Agora eu já tenho uma proteção melhor. Já tenho um ataque melhor. E posso... É... Converter, ó. Converter esse tanque. Como é que eu faço pra pegar esse sentinela, mano? Eu já apertei o Q, mas a combustível aparece. Você tem que apertar... Segurar o Q. Eu sei. Ah tá, eu botei só canhão, mano. Eu botei só canhão e aqueles robôzinhos. Tem que apertar o Q. E quando aparece... Vai aparecer um circo azulado. Eu sei, eu sei, eu sei. É... Até cada hora se junho. Ué, dá graça que a gente não soube. Que desculpa. Você pode pegar de graça lá... E fazer a festa. Porque eu já vou dominar uma área sua, Magi. Lamento. Tem certeza? Uma área sua aqui. Tenho, tenho certeza. Você acabou de ser abatido, Magi. Só com você. Eu acabei de ver você morrer, cara. Voltem o vídeo, quem reparou que o Magi morreu. Cara, eu vou morrer. Ah, vai morrer. Ah, do mineiro. Aonde? Você vai morrer. Você vai morrer. Cara... Eu quase me ferrei. Eu acho que eu vou comprar essa sentinela aqui quando eu tiver com mais dinheiro. Que eu gastei tudo numa outra sentinela. Tipo, a gente pode comprar aprimoramentos pra sua tropa. Por exemplo, eu comprei esse aprimoramento e esse daqui. Que eles são muito bons. Aí você pode comprar outros aprimoramentos que podem melhorar suas tropas de várias formas. Pode... sei lá... Se você tá perdendo muito, você pode comprar droides de reparos. Pode... É... Atacar melhor com... É... Sentinelas melhores. Eu vou comprar uma sentinela de metralhadora. Por causa que eu tô usando sentinelas de foguete. E eu tenho uma sentinela que anula foguete. Que é uma coisa... Deu os caminhões em bloco. Deu os caminhões em bloco. Deu os caminhões em bloco. Saca só a estratégia do garoto. Tá. Agora eu pego uma dessa e pego... Alguns... Alguns caminhões em bloco. Isso daqui vai impedir que eu tome tiro de míssel na cara. Vou colocar isso muito pertinho aqui. Vou colocar isso aqui também aqui. E vou mandar uns 50 caminhões pra lá. Oh, peraí. Tem um caminhão aqui? Olha, tem um maluquinho perdido aqui, ó. Vou dominar ele pra atacar você ainda. Gastar meu money? Nooo! Gastar meu money? Nooo! Olha só. Agora ataca, meu filho. Ataca. Eu destruí o caminhão do walker. O caminhão não. Aquele bicho não. É tipo um homenservatório. Eita menino. Ué, 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 ué. Viu? Agora vocês sabem como apelar com o disco voador. Se você não tiver de cara? Hela, ela, ela. Ai, meu... Faça suas trocas. Vai dar muita graça em você, só ficar olhando. E ainda... Não sei vamos fazer troca. Gente, então... Aí é só o raio que vem do dele. O HP da base do Mario caiu, mas é, mas é, morreu de novo, viu galera, quando forem ver a estratégia é tão boa que, ó, ele vai morrer sozinho, não vai decorar pra morrer no chão, não vai decorar pra morrer no chão, não vai decorar pra morrer no chão E agora, olha só, como que é fácil derrotá-los agora Vamos de novo, outro Então é isso pessoal, eu vou, é, dar uma chance do Magi ter uma revanche aqui, e é isso, é, vamos encerrar o vídeo aqui Magi, ou se você já achou um dos de 100% poder por agora, então é isso pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito pra me ajudar aí, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e é isso, ó quem falou, ó quem vazou e fui, quer se despedir Magi? Alô galera, Magi falou, me ajudou, fui! Então é isso e fui! Fui! Like aí, ETzão! Me dá um tiro! Mano, é muito B10 assim, a versão, então é isso e fui! Tchau Magi! Tchau! Falou gente! Falou! Vamos ver quanto de dinheiro eu ganhei, ganhei pouco, mas é isso e fui! Tchau!